Boa noite senhoras e senhores, tranquilo? Estamos aqui assistindo ao vivo esse tal de Wanderfurlan aqui. Tem bastante seguidores até jogando ao vivo com hack. Praticamente o que ele tá colocando aqui na site dele é escape from Tarkov como título escape from Tarkov new hack eft hack escape from Tarkov in bot spy a wallhacker undetected. Então é um wallhacker mesmo que não detecta mesmo e in bot né cara então é um hack completo mesmo que ele tá usando você vai ver olha lá ele tá vendo todo mundo por enquanto deixa eu colocar um free screen aqui pra você ver a imagem não é muito boa mas você tem uma ideia do que tá acontecendo Esse cara está utilizando Um hack que não é detectado pelo sistema e o anti-hack do game Mesmo ele é muito ruim mas pra ele ter que usar hack ainda não conseguir ver o O scav Mas olha ele vê tudo o cara que tem olha só pra vocês verem ali Esse aqui é o nome do cara ó E só pra deixar bem claro aí pra vocês Isso não tem nada a ver Com o meu canal Eu não quero fazer nenhum tipo de divulgação sobre isso pra É uma divulgação boa pelo contrário eu quero falar Pra galera que faz isso eu acho uma idiotice Uma palhaçada eu acredito que não poderia fazer O cara que deveria tomar ban Mas isso é algo que acontece no game mano Porque muitas vezes você morre por algum tipo de Morte estranha mesmo Alguma coisa que você fala mas como aconteceu isso Como que o cara matou o cara Mas mal entrou já sabe onde que eu tava Porque muitas das pessoas utilizam esse tipo de hack Que não é detectado pelo game Ou pelo sistema anti-hack dele Isso é uma sacanagem tremenda Tremenda mesmo pra quem gosta do game A galera tá aqui Muita galera tá revoltada falando com ele Muitas das pessoas eu conheço aqui algumas das pessoas né Que tá mandando recado pra ele E alguns querem comprar Ou você tá falando pra ele que ele não sabe jogar Porque ele tem Então tem que usar hack e esse tipo de coisa Aqui tem até o link Eu não vou colocar link nada ali não Onde é que ele tá comprando Mas é uma coisa incrível Você ter uma pessoa utilizando Um hack ao vivo durante uma live E também Fazendo propaganda dessa coisa Onde você comprar e tudo mano Isso é uma coisa absurda Ou seja Não é detectado pelo game Então a maioria das pessoas Que compram isso aqui Elas Vão conseguir utilizar sem ser detectado Então quando vocês daqui pra frente Depois eu ver isso aqui Porque eu já vi várias vezes Algumas pessoas que utilizam Mas nada assim desse tipo Indo no YouTube fazer esse tipo de vídeo É assim Quando você morrer daqui pra frente Estranho no YouTube É no YouTube No Game Escape from Tarkov Pode ficar ligado Que o cara tá usando o hack Olha lá pra você ver mano Como que esse cara me matou? De onde que ele me viu? Olha pra você ver Como é que funciona essas coisas É a maior sacanagem que tem Pra galera que gosta A comunidade Que curte o game Que gosta do tipo de game Que é o Escape from Tarkov Mas vê esse tipo de coisa aqui É desanimador mesmo Pra ir pro game Vamos ver o que que os devs Vão ter pra falar sobre isso aqui né Mas é uma coisa muito Chata de se ver Ele tem uma Conta ali standard Pelo que eu tô entendendo né Porque não tem muita Pequeno ali o gama dele Acredito que o status Ele é pequeno também Eu não cheguei a ver Ele matou um player aí né Então é assim Você não tem chance nenhuma Você joga bem E faz isso Faz sua taxa E morre por uma bala Lá do outro lado do mapa Onde que você não consegue entender Como é que um cara desse Te mata Tá aí Explicação total sobre ele Sobre ele É O que que tá acontecendo E Sobre esse tipo de wallhack aí também São vários hacks que ele tá vendendo junto ali né Então Então ele fala ali que não detecta pelo sistema Então Você pode utilizar a vontade que você não vai ser detectado usando o hack Mas é isso aí Bom É Espero que vocês tenham gostado aí do que eu tô mostrando aqui pra vocês Pelo menos É Gostado no sentido de Tá mostrando que a galera tá usando o hack mesmo né Mas é muito desanimador Desanimador Quase não saiu Eu vou parar aqui com O vídeo Mas vou deixar a live aí pra vocês assistirem Ver o que que tá pegando aí Porque Infelizmente acontece E não dá pra acreditar que o cara tá fazendo uma live no YouTube desse jeito Mas é isso aí Bom galera Vou parar por aqui Vou deixar vocês aí com a E aí